Agora, gravando! Estou aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. A cidade é uma cidade muito boa, muito bonita, faz frio, mas o cara consegue resistir. Olha a maravilha aqui, olha! Mostra o gelo, mostra o gelo! Olha o gelo aqui, olha o gelo! Pegando gelo aqui no Rio Grande do Sul, olha, tudo molhado. Predado! Predado! Valeu a pena vir conhecer. Feitoria! Feitoria!